Notícia boa, viu? O governo do estado anunciou hoje que o novo concurso da Polícia Militar será realizado. E teve mais. Entregou viaturas, inclusive aqui para a cidade de Mossoró. A governadora Fátima Bezerra anunciou o novo concurso público para a Polícia Militar. A expectativa é que o novo certame seja aberto no próximo ano. O número de vagas ainda não foi definido e um estudo está sendo realizado para levantar a real carência de pessoal na corporação. Entretanto, há expectativa que o certame ofereça 800 vagas para praças. Na mesma oportunidade, Fátima Bezerra fez a entrega de 24 caminhonetas, 5 micro-ônibus e 5 caminhões guincho. O investimento é de mais de 8 milhões de reais, com um convênio com o Ministério da Justiça e Segurança Pública e emendas parlamentares. Pessoal, nós estamos aqui com as nossas perfeitas, perfeitos, das cidades que estão recebendo esses investimentos através de novas viaturas. São 24 caminhonetas. Olha, nós começamos aqui com a Maísa Jucuri, que está indo para a Maçorola, para a Maísa Jucuri. Estão indo também caminhonetas para fortalecer o trabalho da segurança pública na cidade e na região, como, por exemplo, São Vicente, né, Jânia? Trioche, Potiguá, Estremóides, Paraúna, né?